Eu quero a Tua presença na minha vida, Senhor Eu quero dedicar mais horas dos meus dias pra Ti Mais dias das minhas semanas Eu quero abrir espaço pra Ti, Senhor Pra ter de volta o que se perdeu Eu abro espaço pra Deus Ouvir Sua voz e obedecer Pra viver o que Ele me prometeu Quero os caminhos mais altos que os meus Vou abrir espaço pra Deus Quando a dor e o medo tentam me parar O meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar Abro pra Deus a porta do meu coração E o que é impossível confio em Suas mãos Para viver o sonho que um dia morreu Eu abro espaço pra Deus Eu abro espaço pra Deus Pra ter de volta Pra ter de volta o que se perdeu Eu abro espaço pra Deus Eu abro espaço pra Deus Quando a dor e o meu Deus Quando a dor e o medo tentam me parar O meu Deus me ensina que é sempre melhor confiar Abro pra Deus Abro pra Deus Abro pra Deus a porta do meu coração E o que é impossível E o que é impossível confio em Suas mãos E o que é impossível confio em Suas mãos Para viver o sonho que um dia morreu Eu abro pra ter de volta o que um dia morreu Eu abro espaço pra Deus Eu abro espaço pra Deus Abro pra Deus a porta do meu coração E o que é impossível confio em Suas mãos Para viver o sonho que um dia morreu Eu abro espaço pra Deus Cante aí, meu Deus Eu abro espaço pra Deus Diga isso ao teu Deus Diga isso ao teu Deus Eu abro espaço pra Deus Abro teu coração Eu abro espaço pra Deus Oh, Senhor Eu abro espaço pra Deus Consagre minha vida a Deus Meus dias entrego a Deus Confio nos meus sonhos a Deus Descanso no tempo de Deus Abro pra Deus a porta do meu coração E o que é impossível confio em Suas mãos Para viver o sonho que um dia morreu Eu abro espaço pra Deus Oh, Senhor, eu entendo assim, Senhor Oh, eu quero mais de Deus Eu quero mais de Deus Aleluia Aleluia